Olá, bem-vindo a um curso de Engenharia de Alimentos da UFRN. Meu nome é Kátia e sou uma das docentes que compõem o curso. Você sabe quais são as funções que o Engenheiro de Alimentos pode desempenhar? Pensando numa indústria, o Engenheiro de Alimentos executa funções que vão desde a verificação e aprovação das matérias-primas, passando pelos diversos laboratórios de análises como fisico-química, microbiológica, sensorial, coordena pessoal, máquinas e matéria-prima em toda a linha de produção, de forma a assegurar que todo o processamento atenda às exigências de padronização e qualidade necessárias. Além disso, o Engenheiro de Alimentos pode ser o responsável pelo setor de controle de qualidade, atuar no desenvolvimento de novos produtos e serviços, armazenamento e logística. E tudo isso não se limita ao alimento in natura, que se transforma em produto industrializado, mas também pode desempenhar todas essas funções direcionadas para a produção de equipamentos, embalagens, automação e processos. Nós também podemos atuar em órgãos de controle de legislação e da fiscalização dos alimentos, como a Anvisa, ser consultor, pesquisador e professor do ensino superior. Selecionar os melhores grãos e as melhores condições de armazenamento para fazer parte do pacote de arroz ou feijão. Encontrar a melhor combinação de tempo e temperatura para oferecer o leite, o sorvete, a manteiga, prontos para o consumo, tanto para os locais próximos como distantes da região leiteira. Disponibilizar o mesmo produto em pó ou líquido, como café, chá, chocolatado, nas diversas formas, como as massas e pães, com ou sem recheio, como os biscoitos. E as frutas? E as carnes cortadas? O lavar, separar, porcionar frutas, legumes, verduras, de forma a durar mais do que 24 horas nas prateleiras, é de nossa responsabilidade. O controle da refrigeração da carne e o tipo de embalagem, para que ela dure mais tempo, também. Muitas pessoas nos perguntam, qual é a diferença entre engenharia de alimentos e nutrição? A nutrição pertence à área da saúde e se preocupa com a criação e a pesquisa de dietas, considerando seus aspectos fisiológicos, econômicos, sociais e hábitos alimentares. Como foi dito, a engenharia de alimentos preza pela qualidade dos alimentos do início ao fim, porém foca mais nos métodos de transformação, preservação e conservação do alimento através da sua produção industrial e pertence ao campo das exatas. Por exemplo, temos o consumo de determinado leite, do tipo F. O nutricionista está habilitado a prescrever uma dieta na qual o consumo do leite tipo F vai te oferecer os nutrientes necessários ou não vai te causar determinada enfermidade, enquanto o engenheiro de alimentos é aquele que a partir do leite in natura vai aplicar as melhores condições de processamento, armazenamento e envase de forma que você possa encontrar o leite tipo F na prateleira do supermercado. E gastronomia? O tecnólogo em gastronomia vai utilizar os produtos industrializados ou não disponíveis no mercado para elaborar cardápios e pratos diferenciados que possam atender as exigências dos mais diferentes consumidores. Ainda há um mundo para ser explorado na área de alimentos. Venha colaborar com a gente nessas descobertas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti